Estamos de volta então, meus amigos, com o nosso curso de Twig. O Twig, que eu já disse no vídeo passado, que ele é uma engine de template, onde a gente pode ter uma camada view em nossos projetos PHP de uma forma muito mais leve, muito mais elegante, do que se a gente misturasse totalmente o código PHP misturado com o código HTML e tudo mais. Bom, estou aqui no site oficial do Twig, que é o twig.symphony.com, site oficial da ferramenta. Vamos dar aqui uma olhadinha em algumas informações que ele traz para nós. Veja que aqui nós visualizamos algumas informações, como as tags que o Twig utiliza. Aqui no site nós temos uma documentação bastante interessante, onde é possível entender perfeitamente como essa ferramenta funciona. Vamos aqui em documentations e vamos falar um pouquinho a respeito de como a gente vai obter o Twig, como é que a gente vai inicializar o nosso projeto com o Twig. Temos aqui então, vamos aos pré-requisitos. Nós temos duas versões do Twig, na verdade. Nós temos uma versão 1 e várias implementações aqui da versão 1. E nós temos a versão 2. A versão 2 é compatível apenas com o PHP 7 ou mais novo. Os pré-requisitos da versão 2 do Twig é o PHP 7 ou mais recente. Nós temos a versão 1 do Twig. Essa versão 1 do Twig é compatível tanto com o PHP 5.5, 5.6 e também com o 7. Ela funciona também no PHP 7. A versão 2 é específica para o PHP 7. Nesse módulo, então, nós iremos tomar como base o Twig na versão 1. Porém, todos os comandos, todos os recursos que nós utilizarmos aqui, na verdade, funcionam também na versão 2. salvo alguma exceção muito específica que, por acaso, ocorrer. Eu posso explicar se isso acontecer. Eu acredito que não haverá. Mas, se ocorrer, eu vou explicar. Olha, esse recurso só funciona no PHP 7. Mas, enfim, pessoal. Nesse momento, você pode utilizar tanto a versão 2 como a versão 1, que tudo que eu passar aqui será a mesma coisa. Todos os procedimentos serão iguais. Eu vou tomar como base a versão 1. Nem todo mundo utiliza ainda o PHP 7. Então, por isso que a gente vai utilizar aqui a versão 1 do Twig. Mas, tudo que a gente fizer vale para as duas versões. Aqui ele mostra como a gente faz a instalação. A instalação do Twig é feita através do Composer. A gente vai precisar do Composer para fazer a instalação do Twig. Veja que ele mostra aqui como a gente faz. Don Composer, Requery, Twig, barra Twig. E passa a versão aqui, que é a 2, no caso. Eu vou clicar aqui na versão 1 do Twig, que a gente vai trabalhar basicamente com ela. Vou clicar aqui na Introduction. E agora a gente pode perceber que eu não tenho mais aquele pré-requisito do PHP 7. Ele fala que o mínimo agora é o PHP 5.2.7. O que, na verdade, não é muito interessante, porque eu vou utilizar aqui o Composer. E o Composer não funciona no PHP 5.2. O Composer pede, no mínimo, PHP 5.4 ou 5.5. Então, se o Composer exige uma versão do PHP 5.4 ou mais recente, não tem como a gente trabalhar aqui com o Twig utilizando o PHP 5.2. Inclusive, eu acredito que o PHP 5.2 já é bem mais antigo. Então, hoje, normalmente, o pessoal trabalha com 5.5, 5.6 ou versões a partir do 7. Comando do Composer, Requery, é esse aqui. A gente passa o Twig, barra Twig. E a versão aqui, 1.0. Aqui ele mostra como que a gente faz para instanciar a classe do Twig. Isso aqui a gente vai ver na prática, lá no código. Enfim, mostra aqui algumas informações importantes que nós iremos utilizar a todo momento aqui, durante o nosso curso. Pessoal, no próximo vídeo, então, nós iremos fazer a instalação do Composer, iremos entender como trabalhar com o Composer. Em seguida, a gente volta e faz a instalação do Twig. Ok? Ok?